Música Escândalo em uma escola municipal de Santa Luzia na Grande BH. Alunos de 10 e 11 anos receberam uma poesia pornográfica sórdida, no popular eu diria cabeluda mesmo, para ler, discutir e declamar em público. A vice-diretora imprimiu, a professora passou o texto para os estudantes que tiveram que cumprir a tarefa constrangidos. Mas depois que contaram o ocorrido em casa, as famílias indignadas denunciaram. A menina de 10 anos está na quinta série do ensino fundamental. Ela colou no caderno o poema repassado pela vice-diretora, a professora da turma, para que os alunos lessem e discutissem em sala de aula. A menina ficou chocada com o conteúdo. É você que era para a gente ler, mas não era para levar maldade. A gente falava assim que o texto tem muito palavrão e que a gente não pode ficar lendo essas coisas não, porque a gente está muito novo ainda. Vocês falaram a professora? A gente. O texto também desagradou alunos adolescentes. Só tem palavrão que essa escola tinha que ensinar, era coisa boa. A poesia de Ana Elisa Ribeiro, nascida em Belo Horizonte, graduada em Letras, e que desenvolve tese de doutorado sobre a formação de leitores de texto na internet, tem expressões que sugerem violência na relação amorosa, além de palavras impróprias para menores. O poema erótico foi distribuído a alunos de quinta e sexta série desta escola de Santa Luzia, que foram selecionados para participar de um festival literário na cidade. E apesar de constrangidos, eles foram obrigados a ler o texto diante de uma plateia, onde também estava a autora do texto, que segundo eles, reprovou a ideia. Isso é uma questão da professora também. Eu sei que esse daqui, esse texto não era para a gente, era versão para adultos. A primeira coisa que eu fui fazer é para a minha mãe. O que a sua mãe fez? Minha mãe foi lá e ligou para a escola. Pais dos alunos ficaram revoltados e os vizinhos também. O mundo ensina, mas ali é a escola, ela tem que ensinar coisa boa. Isso aqui não é para a escola ensinar. É feio e horrível, nem para mim que sou maior, já sou de idade, não tenho coragem de falar uma coisa dessa, mas vim para a sala toda. Procuramos a diretora da escola, mas ela não quis falar sobre o assunto. Estou guardando, eu pedi para falar para a diretora, estou guardando. Olha, Raul é humano, mas eu fiquei passada com essa notícia, acho que essas pessoas estão sem noção e alguma coisa a Secretaria de Educação tem que fazer.